Meu amor, esse é o recado pra todos os machos do nosso Brasil que acham que namorar uma mulher macumbeira é fácil que acham que vai passar essa mulher macumbeira pra trás, né meu amor? mas sabe pra você que eu vou te falar aqui agora nesse vídeo o porquê você nunca vai passar uma mulher macumbeira pra trás então, se você já não me segue aqui no Youtube se você tá assistindo esse vídeo de outras plataformas digitais corre aqui pro Youtube, se inscreva ativa as notificações que aqui a gente posta vídeo quase todos os dias e são vídeos bafônicos que você vai gostar então me segue aí, me dá essa moral e bora pro vídeo, né bebê? primeira coisa que você tem que saber, meu amor quando você pensar e se relacionar com a mulher macumbeira saiba que essa mulher, ela tem o sexto sentido, meu bem e esse sexto sentido nunca vai falhar nunca vai falar mesmo porque a mulher macumbeira é uma coisa diferenciada é uma coisa tipo de exclusividade, tá me entendendo? elas são acompanhadas pelas suas famosiras, pelos seus exuxos que vão falar pra ela se você tentar passar ela pra trás se você achar que você é muito esperto se você tentar enganar ela, ela vai saber de tudo porque o sexto sentido, olha aqui no meu olho o sexto sentido de uma mulher macumbeira nunca falha como nunca vai falhar, né meu bem? segunda coisa que você precisa saber a mulher macumbeira, ela tem jornada dupla, tripla, quadra e não vem achando você que ela não tem tempo pra saber das coisas que você faz não, meu amor elas tomam conta de casa de candomblé, elas tomam conta de filhos, elas tomam conta das suas casas e ainda, elas ainda tem tempo pra trabalhar e você acha mesmo que elas vão arrumar um tempinho pra poder saber aonde você anda, saber o que você faz? tem certeza mesmo que não? sim, meu amor, elas tem tempo pra saber todos os seus passos e mesmo se ela não tiver a pombogira dela tem tempo pra tudo porque a pombogira tá aí rodeando pela terra e ela vai contar pra ela se você achar que você é esperto outra coisa que você precisa saber essa é a terceira saiba, meu amor, se você terminar com ela o pó o pó vai voar e você vai ter que ter marimba pra segurar o pó, meu amor porque o pó delas é babado ainda mais se elas tiverem com ódio, raiva de você o pó, ele vai na me... ele vai tipo assim, parece que ele vai numa velocidade mais rápida parece que... que a raiva o roncou sabe, parece que elas... pum, pá soprou bateu na sua porta entrou e você tem que ter uma marimba pra segurar porque mulher macumbeira é babado outra coisa que você também precisa saber essa é a número 4 saiba você, meu amor que mulher macumbeira ela nunca vai ser passada pra trás e ela nunca vai aceitar ser passada pra trás sabe por que, meu amor? ela tá esperta ela é esperta e o sexto sentido dela não vai deixar ela cair na sua lábia não vai deixar ela se ferrar contigo, meu amor e se ela cair você pode ter certeza que você vai ser cobrado de uma forma ou de outra e quando você for cobrando se prepara, meu amor porque a cobrança é grande porque o martelo de Xangu ele não falha então pensem duas vezes antes de se relacionar com uma mulher macumbeira e pense duas vezes em tentar passar a perna nessas mulheres porque, meu amor eu conheço umas que ela respirou tá me traindo e tá traindo mesmo, tá? ela respirou ele tá tentando me dar golpe vou mostrar pra ele quem é o golpista ai ai como eu amo meu Deus bota pra quebrar já segue a gente aí já deixa o like já deixa aí no comentário se você tem alguma dessas características se você se identificou com o vídeo compartilhe com os seus amigos dá essa moral pra irmã e que tamo rumo a 100k aqui no Youtube tchau tchau